O curso de imersão é interessante porque ele tenta trazer e compilar as mais diversas técnicas dentro do tratamento de veias em quatro dias. Então, isso que a gente tenta utilizar aqui no curso de imersão é com o aprendizado técnico junto com a prática. Então, acho que é isso que traz o sucesso desse curso e deixa os colegas satisfeitos ao realizá-lo. O que mais chama a atenção do EVAS é que eles têm tudo baseado em evidência. Então, eu acho que é o que mais a gente está procurando hoje em dia, foge dos achismos e nos traz aquela segurança de tratar o nosso paciente com a melhor tecnologia e o que é baseado no melhor que existe no mercado. Eu já fiz quase todos os cursos do EVAS. Comecei há uns quatro anos atrás e hoje eu dei uma aula aqui. E eu acho muito importante porque essa aula vem já de uma evolução dos primeiros cursos, né? Então, um aproveitamento disso tudo, desse conhecimento todo. Hoje a gente está aqui já para tentar mostrar também um pouco dessa evolução desse trabalho que começou aí há quatro anos atrás. A formação é excelente, né? O material é muito bom, o acesso à parte prática é muito bom também. Eles são extremamente acessíveis para tirar todas as dúvidas, então é um investimento para a vida.